Este fim de semana pensei, raríssimo, um bocadinho de sol, quer dizer, não está sol, mas também não está a chover, vou dar uma voltinha de mota, até porque tenho aí um vídeo para responder do desafio, pego na mota, e aconteceu isto. Nada, a bateria completamente morta, bem, pensei, também não é o fim do mundo, a mota está parada para aí há um mês, se calhar nem tanto, mas eu tenho o carregador da BMW, vamos lá ver o que eu consigo fazer com ele. Ok, este é o carregador que a marca aconselha para ligar ao isqueiro, à tomada de isqueiro, já usei várias vezes e a coisa até correu bem, só que desta vez liguei. O carregador nunca passou de nenhum ponto de carga, confirma que está ligado, não tem nenhum erro e passou-se isto. certo, ou seja, ficou a noite toda a piscar, sem aceitar carga, nem o carregador a dar nenhum tipo de erro, pensei bem, a bateria deve estar mesmo, mesmo, mesmo em baixo, mas vamos lá ver se ainda consigo recuperar. tirar a bateria nesta mota é muito simples, na verdade para tirar a bateria basta uma chave torque número 25. depois tem aqui umas borrachinhas de encaixe. Eu gosto de prender os parafusos logo no sítio, senão depois quando for a montar isto, muito provavelmente não vou conseguir. Falta aqui uma tampinha vermelha, esta mota deveria ter vindo com uma tampinha vermelha, mas já veio da oficina assim. De resto, parece-me estar tudo muito bem. Para tirar a bateria isto é muito simples, tem estas borrachinhas que se podem pôr para aqui, depois tem aqui o negativo, eu até vou já tirar o negativo, é com uma chave 10. Vou pôr para aqui, esta peça de plástico, por vezes custa um bocadinho a tirar, queria mais por falta de jeito, ou seja, esta peça tem estes dois encaixes, um de cada lado, e depois este por baixo, entra por baixo da bateria e entala, e está feito. Para retirar é fazer o mesmo movimento ao contrário, o segredo é que é preciso levantar a bateria, senão isto nunca na vida vai sair e andamos aqui às cabeçadas. mais isto pode ir já para o sítio, e está aqui o positivo, acho que já sai à mão, ok. Esta bateria tem aqui este pedaço de espuma, que ainda não percebi bem, se é para fazer altura, ou se é para iluminar algumas vibrações, ou se calhar as duas coisas, e depois tem esta espuma aqui à volta, e a bateria é isto. Iwaza Y-TZ14S, muito bem, vamos então ver o estado desta bateria. Eu tenho este carregador de bateria, que era o que usava para carregar a bateria do Jeep, que era uma bateria de gel, uma bateria gigantesca, posso vos dizer, e isto conseguiu várias vezes ressuscitar a bateria, vamos lá ver se conseguimos fazer o mesmo. Peço desculpa aqui pelo barulho, mas os carros passam aqui fora da garagem, não é? Ok, está bem ligado, eu não sei se conseguem ver, 4.1V, a bateria já foi, um carregador da BMW recupera baterias desde que não baixem dos 7.5V, este será basicamente a mesma coisa, ela já está com 4, uma bateria de 12, de qualquer forma também já tem o número de anos, que se calhar justifique, já lá não vai. Bom, encomenda, obrigado. Bom dia, boa tarde. Foi rápido a encomenda, vamos lá ver se isto funciona. Mandei vir a bateria pela internet, e o que é certo é que no dia a seguir, tocaram a porta com a bateria, quer dizer, com a bateria, imagino que sim, não é? Grande caixa, e depois tem isto. YTZ 14S, 230A, e o ASA. Ora, YTZ 14S, 230A, e o ASA. Agora, acho que não é segredo nenhum. Aqui, diz BMW. E na que veio agora, não diz BMW. Não querem sequer saber quanto é que é a diferença por não ter ali aquele simbolozinho, pois não? Na mesma bateria. Aqui diz que já vem carregada em Outubro de 2019 e tem uma duração de carga de 6 meses. Ok. Ou seja, a bateria velha vem para aqui. Exatamente. Parece-me que é só isto. Vamos lá pôr isto no sítio, para ver como é que corre. Vamos tentar não trocar as coisas, não é? O positivo lá para o fundo. O encaixe da borrachinha. E é isto. Isto não é preciso apertar muito, isto não vai a lado nenhum. Colocar a bateria bem no sítio. Ela ainda não está bem encaixada. E agora, o negativo. Ah! Esqueci-me de uma coisa. Esqueci-me de uma coisa. Que depois vai tornar isto um bocadinho mais difícil, por isso... Esta peça, tem que estar primeiro. Exatamente. Até posso letê-la já. Porque para esta peça encaixar, tem que levantar a bateria. E... Encaixar... Já está. Só isto. E agora voltar a pôr no sítio. É só dar aqui um... Um apertuzinho. Também sem muita força. Esta borrachinha... Vem aqui abaixo. E deste lado. Vem aqui abaixo. Está feito. É só isto. Aqui o negativo. O positivo vem de lá de trás. E fica aqui. Falta aqui uma tampinha. Mas para ligar acessórios nesta moto. Seria apenas nestes dois pontos. Está muito facilitado. E o próprio acesso à bateria também está muito simples. Agora, antes de estar aqui com muitos trabalhos. Vamos só ver se de facto o problema era a bateria. E já está tudo ligado. Era mesmo a bateria. Já não tinha... Já não tinha safa. Ainda vou ver se é possível fazer alguma coisa por ela. Mas já... Não deve ser fácil. Para encaixar estes plásticos. Encaixam nas borrachinhas. E este parafuso vai para o sítio. Como vê aí numa operação de 5 minutos. Muda-se a bateria. De um dia para o outro a bateria chega a casa. Só vê se isto está tudo no sítio. Ok. Está. A borrachinha está no sítio. Aqui atrás... A borrachinha está no sítio. É só apertar isto. Eu tenho... O mapa com a tabela de torques da moto toda. Mas por amor de Deus. Um parafuso destes. Não preciso de... De ir recorrer... À tabela de torque. Porque mais uma vez isto basta chegar aqui e... Está feito. Não vale a pena. Porque isto não vai para lá de nenhum. 5 minutos. 5 minutos. 2 chaves. E um canivete. E o canivete é para abrir a caixa de papel. É o que é preciso. Vamos lá ver como é que ficou. Agora é necessário voltar a correr o setup da moto porque ficou alguns dias sem bateria e perdeu a informação. Vamos voltar a personalizar isto como estava. Está feito. Obrigado por assistirem. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.